olá pessoal então nesta terceira etapa né então terceiro vídeo né eu vou aqui começar no passo sete está escrito aqui então que nós temos nós temos já as revistas carregadas na pasta certa nós já temos os arquivos carregados qual o próximo passo então bom próximo passo então é vamos começar a preparar então a execução do programa tá seria esse objetivo então o primeiro passo eu vou lá no meu champ que eu já tenho aqui né eu tô com a janela inicializada eu vou inicializar o champ tá então vou apertar o botão de start aqui no apache start no mysql para tudo funcionar essas coisas a gente tem que ficar em verde aqui ó você vê que ainda tá em amarelinha tá tentando ele vai tentar conectar verde quando tiver conectado verde então está funcionando aí você pode minimizar ele então o mysql já está funcionando agora vamos entrar no python no python que aqui no júpiter né a gente já carregou ele e viu aquele arquivo sinergia zoom.ipnb então clica aqui no sinergia.ipnb ele vai então começar a executar esse programa aí na verdade não vai executar o programa ele só vai mostrar para você numa tela o programa tá esse é o nosso objetivo aqui então ele então tá chamando o arquivo sinergia.ipnb e pronto carregou aqui a tela do programa então esse é o código fonte em python que vai fazer a leitura das revistas revistas que já estão lá na pasta as revistas ele não vai acessar a internet vai acessar o seu computador e e tudo bem isso aqui qual o objetivo disso ele vai criar uma base de dados tá o objetivo disso vai ser vai ser isso daí então tudo bem para rodar isso aqui você só precisa configurar uma linha que essa daqui a linha que aparece logo aqui revista que no caso eu tô carregando a revista dois mil setecentos e sete tá então aqui ele vai montar a revista a partir de dois mil setecentos e sete tá então por enquanto é isso tá então qual o próximo passo então nós estamos lá no passo sétimo né é no passo oitavo então eu fui no júpiter eu entrei configurei a revista sete bom próximo passo você vai ter que abrir o php php myadmin tá como é que você vai abrir o php myadmin tá como é que você vai abrir o php myadmin você abre uma aba nova digita localhost então quando você digita localhost você vai estar chamando um arquivo do seu próprio computador localhost localhost barra php myadmin ou melhor vamos fazer o seguinte vamos chamar só localhost aqui ele deu um problema de violação aqui isso aqui é uma coisa tão irritante mas aí tudo ocultar é avançar continuar como localhost tá tudo bem então esse é a página de entrada do champ tá que é ele vai chamar localhost dashboard ele vai vai chamar a página de entrada no champ você vem aqui clica em php myadmin o php myadmin ele é um programa que ele vai administrar o mysql que esse nome aqui maria db a hora que eu compor o mysql e o mysql open source não mudou de nome passou a chamar maria db mas é o mysql novamente é pra uso pessoal é gratuito se for uso corporativo tem que pagar uma licença então aqui eu tô chamando php myadmin primeiro passo que você vai fazer é criar a base de dados produção aqui no meu caso eu já tenho produção então você vai vir aqui em novo tá e aqui em novo você vai botar o nome da base de dados aqui aí você vai colocar produção tá eu não vou botar isso e criar aí ele vai criar eu não vou botar isso porque eu já coloquei aqui quando você criar ele vai aparecer aqui essa base produção aqui do lado então você clica em produção você tá entrando na sua base de dados que você criou produção a minha base de dados ela já tem um monte de tabela já tá vocês provavelmente vão aparecer sem tabela nenhuma que vocês estão instalando pela primeira vez o o xamp então aqui vocês tem esse monte de tabelas aqui a gente vai criar uma tabela que é essa tabela aqui arquivado xml que é onde vai ficar gravado todos os dados você vê aqui todos os dados carregados da revista estão gravados aqui pra você criar essa tabela que já existe que tá no meu computador já existe então de vocês não vai ter essa tabela é arquivados né então você vai vir aqui você vai vir nessa opção aqui é nessa opção você já tá dentro da base da produção nessa opção você vai criar aqui nessa aba aqui sql pra você rodar um comando sql e aí que comando sql que você vai criar você vai criar o comando pra criar essa base de dados ó que é esse comando aqui ó esse create table aqui você vai aqui é levar copiar e vai copiar e colar aqui eu não vou executar porque eu já tenho essa esse esse table arquivado xml criado então você vai criar uma base vazia que é o arquivado xml tá a estrutura dele é essa daqui onde e aqui são onde ficam os dados então o que nós temos aqui você já está vendo aqui o php my admin você já está dentro da base de produção e você acabou de criar o arquivo arquivado xml pronto agora você está pronto pra receber os dados é aqui que vão ficar os dados da sua revista que você for carregar bom próximo passo eu preciso criar uma outra tabela que se chama rpis lidas você vê que eu baixei no arquivo eu baixei todos os arquivos eu também copiei o rpi lidas então que 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 eu tenho que fazer eu tenho que chegar aqui na minha base de produção ainda todo php my admin eu vou importar o arquivo rpi lidas ó escolher o arquivo eu vou escolher o arquivo você vai direcionar lá pra pasta que que pra pasta onde aparece então o rpis lidas que é esse arquivo aqui ó rpis lidas tá então ele vai é carregar você vai executar aqui importar tá isso daí eu não vou executar aqui porque eu já executei né é isso daqui você vai criar essa base aqui rpis lidas que tabela é essa essa tabela é uma tabela que tem todas as revistas as datas de todas as revistas tá é por aqui que ele vai saber a data da revista tá então aqui a última revista caminhada aqui no caso eu tô até desatualizado aqui tô com 2.693 eu vou fazer o seguinte eu vou então carregar tá vou carregar pra vocês pra vocês verem como é que faz ó aqui no meu caso eu vou primeiro eu vou primeiro apagar essa tabela daqui tá vou remover a tabela rpis lidas ó deseja remover a rpis lidas ok tá apaguei agora eu vou lá e vou importar a tabela rpis lidas eu vou importar a tabela rpis lidas então eu venho aqui vou escolher o arquivo e o arquivo é rpis lidas você vê que ele consegue carregar até 40 mega aqui e eu vou dar importar carregou eu vou agora dar uma olhadinha nele como é que ficou vou lá pro último registro você vê que já tem 2.707 tá então aqui tem a data da rpis vamos supor que você carrega uma revista nova aí você teria de ir nessa rp lidas e dá inserir onde você vai colocar 2.708 e a data 2.022 sei lá 12.08 eu não sei quanto é que é a data tá da próxima revista 2.708 bom mas eu não vou fazer isso que eu não tenho mesmo ainda não fiz então tá bom então com isso nós temos então a tabela rpis lidas já carregada e eu tenho a tabela arquivado xml que tá vazia que no meu tá cheio mas de vocês vai estar vazia o próximo passo agora é encher essa tabela é isso que a gente vai ver a partir do próximo vídeo obrigado